Música Bom, então estou aqui com a professora Isabela Tardim Cardoso, dessa vez eu vou escrever o meu nome direitinho. E a professora Isabela é a atual coordenadora do programa de Partidização em Linguística aqui na Unicamp, e ela teve contato com os alunos que foram selecionados para as duas seleções brasileiras que vão para a Olimpíada Internacional de Linguística agora no finalzinho do mês na Coreia do Sul. E ela acabou falando sobre poesia latina, esse tipo de coisa, junto com a professora Patrícia Prata, que também fez uma entrevista, e também falou da área de clássicas. Então, uma das perguntas que eu tenho feito bastante aqui, é que os professores universitários estão mais acostumados a lidar com pessoas um pouquinho mais velhas, menos jovens, digamos. E aí agora a gente teve contato com alguns adolescentes um pouquinho mais novos que ainda estão ali na época do vestibular e tal, alguns escolhendo alguns, ainda precisam de um ano antes de chegar no vestibular. e qual a sensação que você teve de conseguir falar com pessoas menos jovens do que a gente está acostumado? Olha, foi... muito obrigada em primeiro lugar, Thiago, tanto pela oportunidade de falar com os rapazes e meninas da Olimpíada, quanto agora pela entrevista, quanto a esse contato com eles, eu acho que no primeiro momento, de ambas as partes, eu senti uma grande expectativa. porque, de um lado, eu não tinha ideia quanto aos pressupostos com que eu podia contar no ensino médio atual, né? Não quanto ao latim, que eu sei que não é uma matéria que faz parte do público. É, de fato, pelo menos nisso, a gente sabe que o conhecimento... O conhecimento... É, alguns até têm bastante conhecimento. Eles têm noção. É, eu não me lembro desse ano, mas no ano passado, eu me lembro de conversar com um rapaz que eu não vou lembrar o nome agora, e que ele sabia mais latim do que eu. Olha só, quer dizer, ele já tinha tido um contato, mas a gente sabe que... Ele era um rapaz que realmente gostava muito de ficar estudando... Línguas por conta própria. ... as línguas e tinha um interesse muito forte em linguístia histórica. E aí, acabou contando, chegando o latim, então foi muito legal. Dessa vez, a gente não teve isso, né? Dessa vez, eles não conheciam o latim, eles sabiam do que se trata, que o latim é uma língua que deu origem às línguas neolatinas, entre elas o português. Mas, eu não sabia nem se podia contar com isso, né? Não sabia até que ponto eles teriam um conhecimento prévio, qual era o ponto de partida. Mas, eu senti que da parte deles também havia essa expectativa, né? Como é que chegaríamos a uma comunicação sobre um tema que poderia ser novo para eles? É verdade, porque é uma coisa que eu sempre comento, que os alunos, eles realmente começam a ter contato, de fato, com a linguística, a partir dos gabaritos da primeira e da segunda fase, das duas provas, e um pouco mais quando eles chegam na escola de outono, que é a terceira fase, onde eles realmente vão para uma universidade, passam uma semana e ficam fazendo um mini-projeto, tendo palestras com professores e tal. que, na verdade, esse que vocês tiveram contato, já foi na quarta fase, já tinha terminado a Olimpíada Brasileira, e já era com os alunos que foram selecionados para ir para a Internacional. Mas, basicamente, vocês fizeram uma mini-escola de outono aqui com eles, né? Sim. Então, é basicamente nessa escola de outono que acontece ali por abrigo, mais ou menos, né? Acho que foi em maio agora. Então, é nessa fase que eles realmente têm contato com o profundo docente, com a universidade, com a pesquisa linguística. Então, de fato, assim, para eles também acaba sendo uma expectativa, porque é a primeira vez que eles estão tendo esse tipo de fala. É o que a gente estava conversando. Matemática eles têm, Física eles têm. Agora, Linguística, eles não têm uma matéria linguística. E o que eu senti é que eles têm algo da língua, né? Eles estudam línguas, né? Língua portuguesa, língua estrangeira, inglês, alguns têm francês, italiano, alemão, latim não, mas o que interessa é que eles têm esse contato com as línguas, têm um contato com textos literários e não literários, e que, para eles, eles vão, à medida em que vão trabalhando com vocês, pensando em questões linguísticas, eles vão chegando à possibilidade de abstração, né? Que seria algo mais próximo, por exemplo, do funcionamento das línguas, não de uma língua exatamente, algo que vai um pouco além do que eles entendem como gramática concreta, né? Eles começam a pensar numa gramática mais abstrata, começam a pensar na questão do contexto histórico, não é? Então, tudo isso eu fui percebendo na medida em que a gente ia conversando com os alunos, expondo a matéria, mas eu achei interessante, você me perguntou o que eu senti, eu achei uma experiência, a princípio, de fato, que causava expectativa em ambas as partes, né? Mas que foi muito interessante. Eu dei aula para o ensino médio antes de dar aula na Unicamp, eu dei uns 4, 5 anos de aula em vários colégios de ensino médio, mas a gente sabe que mudou muita coisa desde então, né? Eu estou há quase 20 anos como professora aqui, e não tinha ainda voltado a trabalhar mais intensamente com o ensino médio. Coordenei o PIBID aqui, ajudando o professor Juanito, em oficinas de redação. Então, alunos da Unicamp davam aulas de redação para ensino médio, para escolas, inclusive, de periferia, ou mesmo o Tuca, escolas públicas de diversos níveis, diversos contextos. Mas eu nunca tinha lidado mais diretamente com questões de linguística, ou mesmo de estudos clássicos, numa perspectiva linguística para o ensino médio, né? Foi bem interessante. É, pois é. E você tinha falado sobre a questão de administração, né? E aí, como a sua fala foi um pouquinho mais voltada para a questão da poesia e tal, acho que isso acaba ajudando bastante também, e principalmente porque nas provas da Unicamp de Linguística, até por essa questão de ela não ser muito óbvia como a de matemática, de astronomia e tal, acaba que a gente não consegue, de fato, inserir as termos de linguística logo de cara. A gente realmente precisa ter questões que acabam sendo um pouquinho mais uma mistura de lógica com conhecimento de mundo e um pouco com a intuição linguística e tal, de conhecer um pouquinho ali o contexto histórico da questão. Então, acho que eu falar de vocês foi ótimo nesse sentido, exatamente porque dá um pouco mais desse conhecimento extra que eles precisam realmente para conseguir resolver alguns tipos de questões, né? e então, assim, eu me lembro que a Patrícia comentou sobre ah, eu sei que a Isabela já vai falar um pouco de poesia, então eu vou falar de linguística rádio, sabe? E eu acho que os dois pontos são importantes, tanto para a nossa pesquisa quanto para eles, né? Então, acho que isso é interessante. É, para eles, o que eu tentei fazer foi mostrar, né? Como essa expressão Carpe Diem, que hoje está tão popularizada, né? Carpe Diem, a gente sabe que hoje é nome de papelaria, de empresa de turismo, de sapataria, tem uma farmácia de Carpe Diem. E aí, assim, ia ficar ali, ia só com propaganda, então deixa eu falar. Mas, então, o que eu tentei fazer é mostrar como essa expressão que está tão popularizada do Carpe Diem, qual era a origem dessa expressão, né? Hoje é uma expressão que se encontra fora do contexto poético que surgiu. E como ela surgiu no contexto poético, de bastante, ainda com um tom metafórico, bastante fresco, bastante recente, né? E em que medida ela foi construída também por outros lugares comuns, presentes em textos anteriores, mas que, mesmo assim, se constituiu numa novidade. e que, depois de novidade, passou a ser banalizado, sofreu um processo de cataclise e chega aos dias de hoje, de uma maneira que comunica o que queria dizer, né? Mais direcionada. Então, eu quis mostrar o quanto também a poesia pode ser um espaço de se brincar com a língua, de se brincar com a língua e com a cultura, né? Com as possibilidades da língua. Isso porque o que eu acho é que as sementes da linguística no ensino médio, elas estão nas aulas de língua, sim, mas também nas aulas de literatura, né? Onde a gente consegue ir um pouco mais além de fato, né? Exato! Além da gramática, também. Além da gramática, os lugares comuns, figuras de pensamento, não é? Variação linguística, tudo isso é conseguido por meio de vários tipos de texto, falados, orais, etc. Então, eu acho que há muito o que se explorar nesse sentido nas Olimpíadas de Linguística e no ensino médio. Eu acho que as Olimpíadas acabam sendo um propulsor para o ensino médio refinar essa aproximação linguística aos textos de qualquer tipo, né? Sim, legal. E aí, eu já conversei com os alunos e realmente gostaram muito da palestra com vocês. Obrigada. Da sua, especialmente, que é da Patrícia. Eu já até comentei com ela também que acabou sendo muito... Eles gostaram, mas acabou sendo muito rápido. Então, eles tiveram um pouco de dificuldade de acompanhar. Mas a sua, ele realmente agradecendo bastante. É, claro. Cada uma pegou um ângulo dos estudos clássicos, né? Que a gente tem que trabalhar tanto a história da língua quanto também a história da literatura, né? Dos textos que nos chegaram, né? Sim, sim. E que serviram de base para as línguas neolatinas, né? Eu achei bastante complementar a nossa exposição e gostei muito da experiência. É, a gente provavelmente vai ter outra exemplar aqui. Ah, que interessante. A gente tem... Eu estou desenvolvendo um projeto com uma escola pública, inclusive, aqui. O título é provisório, é vestígios dos clássicos na nossa cultura. Esse projeto, eu tenho pensado nele há muito tempo. É, ele consiste em, primeiro, os alunos de graduação mapearem o que que há de clássico já presente na educação formal. Por exemplo, a gente tem isso também na matemática, pi, né? O alfabeto grego, a alfabeta, pi. Na biologia, os nomes das espécies de gêneros, né? Na história da ciência, também, a gente pode conseguir relacionar com bastante material de Plínio Velho, por exemplo. Na literatura e na língua, nem se fale, né? Mas, na geografia, você pode ver nas metamorfoses de Ovidio a origem dos nomes dos... Uma origem mítica, né? Dos nomes dos acidentes geográficos, né? Que as montanhas eram os titãs que tentaram lutar contra os deuses, né? Os rios ou fontes eram nifras ou, enfim... Então, há toda uma... Eu sei disso, mas eu acho que eu nunca tinha me tocado. Pois é, então, esse tipo de conhecimento é exatamente isso. Ele está presente, né? Mas ele precisa ser reavivado. Eu acho que fazer isso ajuda no empoderamento mesmo dos alunos, desperta curiosidade, né? Criatividade, eu acho que isso não é só simplesmente a presença do latim ou do grego ou dos clássicos. Não está ali simplesmente para a gente pensar em erudição, mas em criatividade, né? Você vê de onde vem aquela ciência a que os alunos estão sendo expostos normalmente, né? E como você acha, assim, que pode ser útil para esses adolescentes, né? Ter esse contato com a linguística antes de fazer o vestibular? De repente, eles podem tentar fazer o vestibular com a linguística, como alguns chegaram a falar depois, né? Que depois de algumas conversas, eu não sabia o que eu ia estudar, mas agora eu tenho com a certeza que eu vou fazer o vestibular com a linguística e tal. Então, bom, tem esse ponto aqui, acaba fazendo com que eles conheçam a nossa área também, né? Mas, além disso, você acha que pode ter algum outro tipo de questão que eles possam se beneficiar? Eu acho que, sem dúvida, né? O maior domínio, a maior consciência das funções linguísticas, das funções da linguagem, da variação linguística, do modo como a linguagem se adquire, do modo como ela pode ser modificada, as questões de lógica, enfim, tudo isso vale muito mais do que para a formação da pessoa, do indivíduo, do cidadão, né? Acho que, mesmo que ele não vá fazer linguística, porque eu acho que essa consciência, ela ajuda não só na comunicação, mas como no autoconhecimento, na percepção do outro também, o modo como ele vai encarar uma fala de um outro nível social, ou do mesmo nível social, o modo como ele vai observar o que se chama de erro de linguagem. Isso é muito importante. Exato. A lógica que pode estar presente atrás dessa infração da norma linguística, não é? Também a questão da origem das palavras, da etimologia, uma pessoa que tem conhecimento de vários aspectos que, estudados hoje pela linguística, ela tem mais facilidade de... mais domínio do seu próprio patrimônio linguístico. Então, em qualquer profissão que ele vá, um médico, um engenheiro, um jornalista, não é? Falando de algumas, assim, mais diretamente, mas em qualquer profissão que ele vá exercer, um professor de qualquer área, essa relação com a linguagem, eu acho que pode ficar muito mais saudável e produtiva. Sim, legal. Enfim, acho que a Olimpíada acaba sendo muito útil também para divulgar essas coisas todas e acaba divulgando também a área. E já que a gente acaba chegando nesse ponto de divulgação, você acha que a gente tem feito uma boa divulgação científica, na linguística, em relação às coisas que você vê tanto aqui na Unicanto quanto em outros lugares? Olha, eu acho que aqui a gente tem boas iniciativas, né? Nós temos um blog de linguística, eu acho que é feito pela Mônica, se eu não me engano, pela colega. Mônica, Mônica e a Sheila, que a gente começaram o blog, com as coordenadoras. Então, a questão, o blog eu acho uma ótima iniciativa, aquela campanha da linguística em saquinhos de pão, também foi muito interessante, porque as pessoas começam a pelo menos conhecer esse nome, né? O próprio nome, você já até fez aquela brincadeira, as pessoas acham que a linguística é quem estuda muitas línguas, né? Que não é necessariamente assim. É, inclusive, tem outro nome, não é? É. Mas eu acho que ainda há muito o que se fazer. Sobretudo com essa experiência que eu tive agora, uma inspiração foi justamente junto às escolas, propor, né? Exercícios de linguística, apresentações sobre o que é linguística. Eu acho que há muito o que se fazer ainda no ensino médio e fundamental, com os professores de português, com os professores de literatura, não é? Com os próprios alunos que chegam, porque há alunos que chegam em letras ou estudos literários e linguísticos, eu acho que eles ainda, no começo, eles ainda veem mais os limites entre os cursos do que as relações que pode haver entre eles. É a minha impressão. Mesmo que seja de brincadeira, mas eu acho que conversar sobre não só as especificidades, mas a interdisciplinaridade pode ajudar muito nessa divulgação. Eu acho que o mais importante, na verdade, seria esse trabalho junto às escolas, assim. Sim, isso faz sentido por dois motivos. Um é que teve uma das alunas que ela realmente chegou e comentou que, assim, eu perguntando, como é que você conheceu a Olimpíada de Linguística, já que a gente não está na escola, a linguística não está na escola. E ela comentou que, bom, tinha um professor que eu gostava muito e que ele estava trabalhando com essas coisas, então eu resolvi entrar e conhecer um pouco melhor. e agora ela está indo para o Internacional, para a Coreia do Sul, né? é bem legal isso. E aí a gente começa a ver que, de fato, os professores, eles fazem diferença, assim, no caminho dos alunos, né? Sim. E que, para isso, eles precisam também ter mais contato sobre o que é a linguística tal qual desenvolvida nessa pluralidade de áreas, nas universidades também. Porque muitos deles fizeram uma universidade em que talvez isso não estivesse tão presente, né? Sim, sim. Então, assim, nós temos agora na pós-graduação 12 sub-áreas, né? 12 perspectivas relacionadas à linguagem. Sim, sim. E não sei se tudo isso chega a... É, eu não sei o quanto isso esbota também de possibilidades que a gente tem, né? Sim, sim. É, a gente pensa em outras também, né? Por exemplo, línguas indígenas, né? A gente estava conversando também como seria também interessante que isso fosse um pouco mais divulgado, né? No ensino médio. Não só para o bem das línguas indígenas, mas para o crescimento pessoal dos alunos. Eu sinto, eu como professora de latim, sinto falta agora ainda de alguns conhecimentos de língua indígena que possam me ajudar a contrastar no ensino do próprio latim ou da comparação com a língua brasileira portuguesa, né? Então, e eu me lembro nesse contexto quando a gente fala da influência da Olimpíada de linguística que essa Olimpíada pode ter no ensino médio eu me lembro que eu fiz uma escola técnica em que os professores nos estimularam a fazer parte da Olimpíada de Matemática. E eu participei, por incrível que pareça, eu adorava a Matemática. E eu participei dessa Olimpíada e até um prêmio nem tão bom foi, mas enfim, ganhei um cheque. Legal. Mas o que mais me interessou na Olimpíada de Matemática foi perceber que as questões que eram colocadas elas poderiam ser abordadas, desenvolvidas, resolvidas por diversos caminhos da Matemática. Seja a Matriz, seja a Regra de Três, seja a Trigonometria. Então, você tinha... Não era uma pergunta para uma prova depois de uma matéria ensinada. Era uma pergunta que exigia, me exigia pensar a abordagem que eu poderia usar, que ferramenta eu poderia usar dentro do que eu sabia para resolvê-la. Então, eu acho que a Olimpíada de Linguística traz isso também. As questões, elas não se esgotam, eu não aprendo determinado aspecto da língua, eu não aprendo verbo, regência verbal e vou responder uma pergunta sobre regência verbal. ela exige que eu associe vários desconhecimentos e reflita. E aí, eu tenho que ter uma capacidade ou desenvolver uma capacidade de abstração que, em geral, não é cobrada dos nossos alunos e que eles têm. É uma questão de treino. Sim, sim. E aí, só para terminar, porque eu disse que são dois pontos importantes para o qual é interessante a gente chegar no colégio. E aí, a primeira foi essa da aluna que foi estimulada pelo professor e tal. Quer dizer, pelo menos ela se sentiu estimulada pelo professor. Sim, também tem essa questão que é, sim, a gente tem feito, pelo menos aqui no que tem bastante iniciativa de divulgação científica. Estou vendo algumas outras universidades que têm saído também, umas iniciativas bem interessantes. Mas, às vezes, acho que a gente precisa parar e pensar em se a gente realmente está chegando nessas pessoas que a gente está querendo chegar, sabe? Porque uma impressão que eu tenho muito, e que eu estava conversando com outras pessoas recentemente sobre como fazer a divulgação científica e tal, é porque muitas vezes o que acontece, eu me lembro de uma página especial no Facebook que eu comecei a fazer e que durante assim, acho que um estende, quatro anos iniciais ali, basicamente o público era todo estudante de letras e não era aquele público que a gente queria chegar, sabe? Então, óbvio, é aquele público que está um pouco mais interessado, vê o nome, então, deixa eu seguir e tal, que é ótimo para o crescimento e tal, mas que são as pessoas que, aquele negócio de vocês é a brigar para convertidos, sabe? Não adianta muito, então, como é que eu chego nas pessoas que não conhecem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho mais também e ir para os colégios, para as escolas, para os colégios, eu acho que, ou para o barco do Python Science, como a Filomena fez esse ano, né? como você fez o ano passado. Então, assim, acaba sendo uma maneira de realmente você chegar, falar sobre o que você está falando, o que você quer falar e você sabe que as pessoas não são as pessoas que te explotam todos os dias. Sim. Então, eu acho que esse tipo de festivais de divulgação científica, a Universidade Portas Rebertas, da Lupa, então, acho que esses são bons momentos de fato que você sabe que vai ter um público ali, depois de a disputar e que é um público que realmente, normalmente, não sabe o que você tem a dizer. Eu acho que essa questão de explorar também o lúdico, né? Acho que você quer explorar o lúdico, mostrar o quanto você pode brincar com a linguagem, e o quanto a linguagem implica esse jogo de significados e de arranjos, não é? Eu acho que investir na questão do lúdico, da brincadeira com a linguagem é um bom atrativo para quem ainda não conhece, não sabe o que é linguística, né? Sim, sim. Eu estava conversando com um colega de outra área que vai fazer um concurso público. Ele falou, nossa, português é muito difícil, é muita regra. Sim, é verdade. Eu falei, mas se você entender o que há por trás dessa regra, se você entender que você pode brincar com essa regra, não é? Talvez a memorização dessa regra fique menos. E fique mais fácil. Fique mais fácil, ou fique mais lógica, você aceita melhor. Sim, sim. Mas que também, independentemente disso, a língua e a linguagem estão além dessas regras, né? Ou se você vir essas regras como parte de um jogo, você pode também lidar melhor com elas, né? Foi isso. Sim, com certeza. Legal. Então, considerações finais e... Você tem alguma coisa a dizer para esses alunos que estão indo lá para a Coreia do Sul agora no final do mês? Bom, como consideração final, eu queria dar os parabéns a você, ao... Como chama o nome dele mesmo? É o Bruno. Ao Bruno também, pela... Pelo investimento. A gente viu o quanto vocês são dedicados aos alunos, o carinho e a motivação que vocês passam para eles, né? Eu senti isso. Isso faz toda a diferença para eles, eu tenho certeza. E... Para os alunos, assim, é... O que me deixa mais feliz é ver, né? O quanto nossos alunos são inteligentes, quanto potencial eles têm, quanto conhecimento eles também adquiriram, então, que eles já estão de parabéns por isso e... que eu desejo tudo de bom para eles e que eles possam, já estão fazendo isso, mas que eles possam sentir que estão representando o melhor da nossa educação brasileira, que tem muito potencial, tem muito a oferecer, apesar de tantas dificuldades. bom, obrigada, Sabela, e... já que você é condenadora também de voz, você quer deixar algum recado para alguém que esteja vendo essa entrevista e esteja interessado em alguma coisa que ele faz? Ah, que sim, claro, veja o nosso site, veja as nossas áreas, quem quiser se especializar em linguística, a gente tem um processo seletivo amplo, democrático, justo, a gente tenta ser justa, democrática, não é necessário ter feito a linguística antes. Inclusive, eu estava conversando com uma colega que é da linguística também, de outra universidade, e ela estava elogiando muito o nosso concurso exatamente porque tinha... acho que o grande ponto era esse de... que às vezes você tem uma determinada prova e a prova está muito longe daquilo que você faz e isso acaba limitando a capacidade de quem está em outras áreas de vídeo para a linguística e sendo que a gente é tão diverso aqui que a gente tem de fato tantas pessoas de outras áreas fazendo linguística de alto nível. E também é muito importante ver o currículo dos professores, ver o que eles fazem, se possível, ler o que eles produzem ou o que os mestrados e doutorandos produziram. A nossa biblioteca digital está online, acessível gratuitamente. Então, eu acho muito importante ler e ver o que a gente produz, né? Se se identificar com uma área e quiser produzir isso também, estamos de portas abertas. E aí Legenda Adriana Zanotto